E como estão os leõezinhos, signo de leão, na semana de 4 a 10 de agosto? Como vocês estão? Vamos lá? Vamos ver aqui a vibração dos leoninos para a semana de 4 a 10 de agosto. Já gostei, já gostei porque aqui me traz uma energia de saúde, boa recuperação, de estabilidade. Olha só, as coisas semana que vem, elas tendem a ser um pouco mais lentas. É como se o universo falasse assim, olha, tu vai ter que ter um pouquinho de paciência, tu vai ter que ter um pouquinho de calma, tá? Porque o importante não vai nem ser a rapidez, mas sim a qualidade, tá certo? Então, os leoninos vão estar um pouco, pessoalmente falando, numa energia de, meu Deus, eu preciso mudar o mundo, eu preciso mudar alguma coisa. O leonino vai estar um pouquinho incomodado, tá? Não tô dizendo que esse incômodo é sobre algo negativo que vai acontecer, mas tem uma energia aqui, sabe aquela coisinha? Aquela coisinha que fala assim, meu Deus, tá na hora, meu Deus, tá chegando o momento, nossa, tem algo muito importante, nossa, tal responsabilidade. Então, tem esse quesinho que vai dar, vocês vão ficar assim, num desconforto de preciso mudar, tá? E a energia dos leoninos é uma energia assim de preciso me mudar, preciso mudar as coisas ao redor. Alguns não vão ter nem muita paciência pra conversar, pra dialogar. É aquela coisa assim, não, deixa que eu resolvo, né? Então, na semana de 4 a 10, eu diria que assim, uma das missões de vocês nossas, né? Porque eu também sou de leão, é ir com paciência, tá? E saber que vamos ter que mudar algumas coisas em nós mesmos, tá certo? Vamos agora ver o pessoal de leão que está solteiro. Se esse pessoal de leão, nessa semana de 4 a 10, se vai encontrar um amor. Aproveitando, se você gosta do meu conteúdo, já deixa o teu joinha, deixa o teu like, compartilha, curte, se inscreve, porque aí você não perde mais o conteúdo, né? Isso também é muito importante pra mim. Vamos observar aqui, os leõezinhos que estão solteiros vão encontrar um amor? Essa minha cara, você acha que é de sim, vou encontrar um amor ou não? Bom, vamos lá por partes, tá? Eu sinto o leonino numa energia bastante exigente, tá? Como eu falo aqui, não é pouca merda não, tá? Não é qualquer um não, tá? Que vai adentrar o teu espaço, tá? Tem uma energia de pegaçãozinha aqui? Tem uma energia aqui de você se relacionar com alguém? Tem também. Essa pessoa pode valer a pena? Pode, tá? Não tô sentindo aqui o namoro de fato, tá legal? Mas eu sinto aqui vocês extremamente exigentes, tá? É tanta exigência que assim, ó, é aquela coisa assim, ó, vocês estão completamente focados ali, trabalhando, fazendo as suas coisas, aí de repente vem uma pessoa falar com vocês, aí vocês olham. É uma parada meio Miranda Priestly, sabe? Do Diabo West Prada, aquele olhar de, hum, vamos ver aqui o que você tem pra me oferecer. O leonino tá desse jeito, tá? Então, tem possibilidade de romance, tem, com todas essas exigências que a gente tá vendo aqui. Agora, vamos observar os leoninos que estão em um relacionamento. Como está a vibração desses casais do signo de leão? Vamos lá. Abundância, desejo, vontade, alegrias, boa comunicação entre os casais, tá? Então, a coisa tá muito boa. Inclusive, aproveitem essa semana para caso vocês tenham algum projeto em vista, tá? Pra colocar em prática, porque é uma semana ideal para expansão. Agora, vamos observar os leoninos que estão à procura de trabalho. Esses leoninos vão ter abertura para uma vaga de trabalho? Tem oportunidade aqui sim, tá? Principalmente para trabalhos de meio período, para trabalhos como estágio, para iniciar projetos novos e pessoais. Projetos que envolvam beleza, cuidados com as pessoas e com possibilidade de crescimento, tá? Então, tem, tem trabalho para vocês do signo de leão. Agora, vamos olhar os leoninos que estão trabalhando. Como está a vibração desses leoninos para a semana de 4 a 10? De muita sorte, tá? Olha só, essa vibração aqui de sorte, ela é tanto para caso você esteja esperando uma melhoria no teu trabalho, né? Um aumento, tanto para algo fora, tá legal? Então, é uma semana de muita sorte. Opa! Sorte de surpresas, tá? É um ambiente agradável, tá? Um ambiente de trabalho super agradável. E, claro, muito esforço, tá? E todo o teu esforço, eu sinto tendo aqui um resultado positivo, tá certo? Não sinto estresse no ambiente de trabalho, pelo contrário, tá? Eu sinto um retorno financeiro muito bom. E é isso. É isso, leoninos. Bom, signo de leão, caso você queira aprofundar na leitura comigo, me chama no meu WhatsApp. O meu telefone está no início do perfil. E já deixa o teu joinha, deixa a tua mensagem de carinho, tá? Um grande beijo para você. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.